uma epidemia de desânimo entre o povo, eles estavam desarraigados da palavra de Deus, mas eles precisavam se firmar, mas quais foram as estratégias que Deus desenvolveu para que a vitória pudesse acontecer? Porque aqui agora Moisés diz algumas coisas, Moisés e Caleb dizem algumas coisas e três verdades estão em mente nesses homens, para mostrar como Deus pode cumprir estas promessas que Ele fez, a primeira coisa é, se o Senhor se agradar de nós, podemos vencer os inimigos, quando os dez espias vieram, eles disseram, os gigantes são imbatíveis, e disseram, a terra nos devorará, Caleb quando ouve estas palavras, Caleb diz, não, nada disso, nada disso, nós devoraremos os nossos inimigos como se eles fossem um pedaço de pão, porque em Cristo nós somos imbatíveis, deixa eu te explicar isso com cuidado, porque isso não pode parecer teologia da prosperidade, vamos explicar com cuidado, isso aqui não é teologia coaching não, nós não estamos dizendo que você tem condição em si mesmo de fazer nenhuma dessas coisas, eu estou garantindo aqui entre nós, que nós somos fracos, o porém é que, em Cristo, na relação íntima e intrínseca com Ele, por causa de Sua cruz, de Sua obra vicária no Calvário, exclusivamente nele, somos mais do que vencedores… se o Senhor se agradar de nós, e esse termo é tão lindo, tão belo, porque a expressão do termo hebraico, se o Senhor agradar de nós é, se nós estivermos em amizade com Ele, se estivermos tão agradados a ponto de sermos amigos, fez tu fez, como Moisés vai dizer nesse texto, que ele encontrava a Deus, como ele disse em Deuteronômio também, esse texto, enquanto nós soubermos que Deus se agrada de nós, nós venceremos os nossos inimigos, venceremos por quê? porque o Senhor será a nossa força, isso se lembra, isso nos lembra, como Davi venceu Golias, Davi vem da cidade, vem de sua casa, para o lugar em que está acontecendo a guerra, conversa com alguns homens, alguns homens dizem, olha é desafiador o lugar em que você está, nós temos um homem aí, um gigante, que tem tentado vencer a Israel, tem nos afrontado já há 40 dias e 40 noites, e ninguém tem coragem de entrar contra este homem, e Davi diz, o quê? Como é que vocês não podem vencê-lo? O Senhor dos Exércitos nos dará vitória sobre Ele, e Ele então vai à guerra na certeza de que não são os seus recursos que o fará vencer, Ele não vai à guerra na certeza de que suas habilidades o fará vencer, Ele não vai à guerra na confiança de que está agradado de Deus, e o inimigo antes de ser dele, é inimigo de Deus, e Ele diz, o Senhor me dará esta tarde, e então Ele vence Golias, se o Senhor se agradar de nós, nós venceremos, segunda coisa, verso 9 do capítulo 14, o Senhor está conosco e por isso, conosco, e por isso não devemos temer, nós não precisamos temer, porque nós nos dobramos diante do Senhor.